Amém? Vamos lá, eu gostaria de mostrar a foto desse camarada, mês passado nós batizamos ex-18 budistas no Camboja, vou falar de novo, faz de conta você ficou muito feliz, mês passado nós batizamos 18 budistas, ex-budistas no Camboja, e o nome desse camarada chama Steve Vim, o que eu fico mais feliz, ele é o de azul, a Francisca, nossa missionária, e nossos três pastores, o Savuan, o Sopeia lá atrás, e o Chan, que é esse de camiseta branca, a felicidade deles em levantando esse irmão das águas, um não alcançado, e nunca tinha ouvido falar de Jesus, hoje faz parte da nossa família em Jesus Cristo, aí está o pessoal que se batizou, da sua direita, o segundo da sua direita está o pastor Sopeia, com a camiseta branca, o pastor Sopeia era um monge, foi monge por 18 anos, hoje é um pastor, nas nossas igrejas, para a glória de Deus, Edemias, cadê o Edemias? O Edemias está nos ajudando bastante, a Milene também, oi Milene, um beijo para você, tem nos ajudado muito, Edemias ficou preocupado, falou assim, pastor aquela foto do pé está certa? eu falei, está certa, o Sopeia tirou, como foi o batismo no mar, e tinha muitas pedras, ele me mandou essa foto semana passada, ele falou assim, pastor, que é o jeito que eles falam em inglês, meu pé está todo detonado, e ele mandou a foto, aí eu olhei para essa foto, eu falei assim, um monge, um ex-monge, um ex-monge, que liderava 20 templos, e era discípulo de 40 outros monges, está arrebentando o pé, para Jesus, para batizar novos convertidos, é só Deus, que pode fazer, só Deus, não tem como outra coisa, não tem outra explicação, e eu falei, não, eu tenho que mostrar o pé desse homem, no Brasil gente, aí eu falei para ele, faz no Rio o próximo batismo, vai ser mais fácil, para não estragar tudo o pé.